Se eu não guardei Só tenho toda a vida isolada Esperando o seu balão Você parte meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, não Mas a nossa celular então Eu só falo lá Porque eu sempre ainda não esqueça Você parte meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, não Parabéns a celular então Eu só falo lá Porque eu sempre ainda não esqueça Já estou cansado ou não? Não! Vamos lá! Volta-te Eu só falo lá Eu só falo lá Próximo Como é que? Ele pensa Não dá não Nada mesmo vou poder andar Vai Vou deixar Vou dançar Vou permitir, assim de pensar Toda a noite Toda a noite Como é que é que é que acontece? Vou deixar Vou dançar Tô com filhas de pensar, é boa noite Boa noite Oh, oh, oh Todo mundo vem aqui, ora Oh, oh, oh Quando te perguntam, está sozinha Esta noite, eu acho que a Anaísa Foi um salto alto e um sofrido Mas tudo é preciso Por isso, o banho sabe o bem Porquê mesmo, desde o bem É o bonito, acho que o amor Não soube, esta noite Agora abraços no ar, vem aqui, vamos lá Vou leijar, vou dançar Vou com filhas de pensar Toda noite Toda noite Aí, vou leijar, vou dançar Vou com filhas de pensar Toda noite Toda noite Vou leijar, vou dançar Toda noite Vou com filhas de pensar Toda noite Toda noite Vou leijar, vou dançar Vou com filhas de pensar Toda noite Toda noite Oh, oh, oh Espera aí, espera aí Ninguém vai embora Porque agora você quer saber uma coisa A dona Maria veio ao bailo ou não veio? Cadê a dona Maria? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Dona Maria! Me desculpa, virá aqui desse jeito E ver com a roupa em traje de maloqueiro De camisa larga, com uma olhada atrás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Mas dois dias com o futuro eu terei Como a filha me deixou desse jeito Porque ela é mais rala e que a senhora é brava Mas o senhor não vai aceitar levar os nomes pra casa Bona Maria Bona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me disculpa, para a roupa em traje de sal Pra mim mesmo que eu sei no céu E os pintores vão fora ao fim E para a lourinha E desculpa a vida que desejei E perdou a imagem de mangueiro E para a lourinha Com o dedo atrás E na hora da revela Que a senhora é nossa mais Mais dois dias que eu não durmo de mim E sua filha me deixou de exigir E o que ela mais falava E não se lembrava Mas eu já não aceitava O nome da casa da dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E me desculpa na lousadia Essa menina é um desejo do céu Olá Maria Deixa eu namorar a sua filha E me desculpa na lousadia Essa menina é um desejo do céu E os pintores vão fora ao fim Ela nasceu da teoria E me desculpa no céu Três anos loss A processão é sua filha E o que é sua filha Presidente do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa filha é um desejo de ser. Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa filha é um desejo de ser. Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a sua filha. Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a sua filha, vai me desculpando a sua filha, vai me desculpando a sua filha. Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a sua filha. Dona Maria, deixou namorar a sua filha. Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a sua filha, vai me desculpando a sua filha. Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a sua filha. Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a sua filha, vai me desculpando a sua filha. Dona Maria, deixou namorar 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 a sua filha. Não é curta não, não é curta que não vale No meu coração seu amor não cabe mais Não é curta não, não é curta que não vale No meu coração seu amor não cabe mais Não é curta não, não é curta que não vale E não me olho nessa cara, deixa a vara E diga o teu cachorro, sempre o amor é gay E não me olho nessa cara, deixa a vara O filho apaixonado, sempre o amor de Deus Não é curta não, não é curta que não vale No meu coração seu amor não cabe mais Não é curta não, não é curta que não No meu coração seu amor não cabe mais Não é curta não, não é curta não, não é curta que não Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ó meu bem, não fala assim que não Você fez, você fez o fim da minha coração Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ó meu bem, não fala assim que não Eu fiz tudo pra você gostar de mim Eu fiz tudo pra você gostar de mim Eu fiz tudo pra você gostar de mim E o que era, oh, 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?